Nossa história de hoje foi enviada pela Márcia, Márcia de Bilac, Márcia obrigado por encaminhar a sua história aqui pelo nosso WhatsApp no 989043747, você também tem alguma história bacana, uma história de fé que nos ajuda a crescer na nossa espiritualidade, a crescer no nosso amor à igreja, ao nosso Senhor Jesus Cristo, então envie também o seu WhatsApp com a historinha, a gente recebe tanta coisa boa no WhatsApp, algumas ruins também, mas a gente tem que filtrar, filtrar as coisas boas e compartilhar, então se você recebeu alguma história bacana, compartilhe conosco, tá bem? E a história conta o seguinte, que uma mulher vestida de forma muito simples, com um rosto sofrido, entrou ali numa loja, se aproximou do dono da loja, um pouco envergonhada e perguntou se poderia levar alguns produtos e depois pagar, com uma voz suave, ela explicou que o seu marido estava muito doente, que não podia trabalhar, que tinha sete filhos e precisava de alimentos, o dono da loja, inflexível, pediu para que a mulher fosse embora, porém a mulher pensando em sua família continuou, por favor senhor, eu pagarei assim que eu puder, me ajude, e o dono da loja negou, dizendo que não poderia dar crédito para uma pessoa que ele nem conhecia, só que perto da entrada da loja, estava um cliente que estava escutando ali a conversa de longe, o cliente se aproximou e disse ao dono que ele se responsabilizaria pelas compras da mulher, mas mesmo assim o dono ignorou, não, de jeito nenhum, e o dono da loja se virou para a mulher e perguntou, você por acaso tem alguma lista de compras pelo menos, e ela respondeu sim senhor, eu tenho, então está bem, olha, pegue a sua lista de compras e coloque aqui na balança, o quanto pesar essa lista, eu vou te dar em alimentos, ela se hesitou por um momento de cabeça baixa, pegou na sua carteira um pedaço de papel e escreveu sobre ele, escreveu no papel a lista, em seguida com um pouco de receio a mulher colocou o papel na balança, ao fazer isto a balança baixou de uma vez, como se tivesse colocado muito peso ali, o dono da loja e o cliente olharam meio espantados com admiração, o dono da loja começou a colocar alimentos do outro lado ali da balança para ver se conseguiria equilibrar, mas a balança nem se mexia, então ele continuou a colocar mais e mais alimentos, mas como a balança nunca se igualava, ele não aguentou, pegou o pedaço de papel para ver se havia algum truque ali naquele pedaço de papel, o dono da loja olhou o papel e leu com espanto, não era uma lista de compras, era uma oração que dizia, querido Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades, deixo esta situação em suas mãos, o dono da loja deu a mulher todos os alimentos que estavam na balança, tudo o que ela precisava, tudo o que ela queria e ficou em silêncio enquanto a mulher saía da loja, hoje, vemos nesta história a força da oração, o peso da oração, lembre-se que a oração é poderosa e temos que confiar, orar com fé, a oração nos anima, nos encoraja, nos faz estar em sintonia com Deus.